Olá, que é alegria poder estar com você mais uma vez nesse momento devocional da Comunidade do Redentor, nessa leitura bíblica anual e diária que a gente tem proposto para que você cresça no seu relacionamento com Jesus, na comunhão com Jesus, mas sobretudo cresça na obediência a Ele. Nós chegamos hoje no capítulo 6 de Romanos e para mim o capítulo 6 ele traz um ensinamento fundamental para nós luteranos. Olha só o que o capítulo 6, os versos iniciais eles dizem. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Esse verso inicial ele traz uma controvérsia naquelas pessoas que estavam ouvindo o Evangelho da Graça a partir do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele estava lidando com, num primeiro momento, com judeus que estavam se tornando cristãos. E Paulo, portanto, tem que enfatizar que não é pela observância da lei que nós somos salvos, mas é pelos méritos de Jesus. E algumas pessoas estavam compreendendo, já que elas estavam num caminho religioso de cumprimento da lei, do pode e não pode fazer algumas coisas, que na medida que Paulo diz, não, não é o que pode e não pode, mas é a sua fé em Jesus ou é o seu relacionamento com Jesus que vai definir todas as coisas, e aí algumas pessoas compreenderam, puxa, então em Jesus foi extinta a lei e em Jesus, portanto, nós somos livres de qualquer conduta ou de qualquer maneira de viver. Na igreja luterana não é diferente. Algumas pessoas, ao afirmarem que a salvação é por graça, é pelos méritos de Jesus e não pelos nossos méritos, dá vazão a uma vida de pecado, dizendo que, afinal de contas, é por Jesus que nós somos salvos e não pelo nosso comportamento. Isso é verdade e mentira ao mesmo tempo. É verdade porque somos salvos por graça, mas aquele que é salvo por graça, impactado por Jesus, ele é chamado a viver uma novidade de vida, ou ele é transportado para o reino de Jesus e naturalmente vive algo diferente. As coisas antigas não fazem mais sentido. Você é chamado a viver algo novo. E é isso que Paulo vai enfatizar aqui. O verso 2 e seguintes ele vai dizer o seguinte, de maneira nenhuma devemos continuar pecando para que a graça aumente. E ele diz, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O que Paulo está dizendo aqui é que existem dois senhores possíveis para a vida do ser humano. Um senhor é o pecado e o outro senhor é Cristo. Então, se você é governado, dominado pelo pecado, então é essa natureza que você vai vivenciar. Agora, se você é dominado por Cristo, é a sua orientação que você vai seguir. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer no verso 10, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E olha só o que diz o verso número 18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. O que ele está dizendo aqui é que o pecado, ele não domina mais a nossa vida. Nós não somos orientados pelo pecado, tampouco pelo nosso coração que é enganoso. Nós somos orientados pelo Espírito Santo de Deus para cumprir a vontade do Pai, para vivemos no seu reino, a partir do seu reino nessa terra. Portanto, aquele que está em Cristo Jesus, não só não dá vazão ao pecado, como faz aquilo que agrada a Deus na sua vida. A Bíblia não deixa margem para o cristão pecar sobre a ótica da graça. A salvação em Jesus nos conduz a uma vida de santidade sob o governo do Espírito Santo. Por isso, querido, se você vive um relacionamento com Jesus, você também caminha em novidade de vida, numa vida governada pelo Espírito Santo. Sobre isso, nós vamos estudar um pouco mais à frente, em Romanos capítulo 8. Mas até agora, que Deus te abençoe com a palavra que você recebeu. Amém. 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 Amém.